Max Payne, game de tira em terceira pessoa que foi lançado no ano de 2001 para as plataformas PC, Playstation 2 e Xbox. Max Payne tem uma história fantástica apesar de um pouco clichê. A história gira em torno de um policial que perdeu a sua família e agora quer vingança. Pessoal, vídeos dessa categoria rolam muitos spoilers, então se você ainda não jogou o game, não veja o vídeo, beleza? Agora você que já jogou o game e deseja saber tudo sobre o enredo do jogo, vamos à história completa de Max Payne. Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Para que isso possa fazer algum sentido, preciso voltar três anos atrás, para a noite em que a dor começou. Como dito, o enredo do jogo gira em torno do protagonista Max Payne. No início do game, vemos uma cena de Max em cima de um prédio rindo à toa, como se tivesse cumprido uma missão muito importante na sua vida. E realmente era isso que ele tinha feito. A polícia tinha sido chamada por causa de um tiroteio vindo de um prédio em Nova York. Depois disso, Max começa a narrar o que tinha acontecido. Ele fala que para que tudo possa fazer sentido, devemos voltar três anos atrás, ano em que tudo começou. Bem, o ano é 1998. Max era um policial veterano que trabalhava no departamento de polícia de Nova York. Ele era um policial respeitado que tinha a cidade nas suas mãos. Ele vivia o tal sonho americano. Ele era sucedido no trabalho, tinha uma esposa linda que se chamava Michelle Payne. Ela trabalhava em um escritório de advocacia pública. Eles se conheceram num dia que ele estava voltando do trabalho. Ela foi abordada por dois assaltantes. Max estava passando pelo local e deteu os bandidos. Nascia assim o início de um grande amor. Eles se casaram e tiveram uma filha, Rose Payne. Ela tinha seis meses quando o pesadelo de Max tinha começado. Após um dia normal de trabalho, um dia normal como qualquer outro, Max chega em casa e encontra a casa toda revirada. Móveis fora do lugar, símbolos desenhados nas paredes, vidros quebrados. Max não entende o que estava acontecendo e temendo pela vida da sua família, imediatamente liga para a polícia. Estranhamente a pessoa que o atendeu disse que não poderia ajudá-lo. Depois disso ele começa a subir as escadas e ouve gritos vindo do andar de cima. Era de sua mulher. Além disso é ouvido uma criança chorando. Sua família estava correndo perigo. Ele corre e se depara com alguns bandidos armados. Max rapidamente os mata, mas era tarde demais. Sua mulher e filha estavam mortas. O que tinha deixado Max com mais raiva é que não era uma simples vingança ou algo do tipo. Tinha outra coisa envolvida. Sua família tinha sido morta por alguns simples viciados em drogas. Esses viciados estavam usando uma nova droga sintética que se chamava Valkyria. Continuando, depois do funeral de sua família, Max pede transferência ao DA, que significa Departamento de Combate às Drogas. Três anos se passaram e foram três anos de muita investigação. Até que eles receberam a notícia de um informante de que Jack Lupino estava traficando a droga. Jack é um chefe mafioso da família Puntinello. Max recebendo essa notícia logo tratou de trabalhar e infiltrado nessa família, que era considerada a pior de Nova York. Max só tinha dois contatos no DA. O primeiro deles é o Alex Balder. Ele é um antigo amigo de Max. Eles trabalharam juntos na polícia de Nova York e realizaram muitas missões juntos. Até que um dia ele saiu da polícia e foi para o DA. Ele até tinha chamado Max para ir com ele na época, mas Max queria continuar na polícia. O outro contato de Max é o BB, especialista em infiltrações. Ele é um outro agente secreto do DA. Seu verdadeiro nome e suas informações pessoais não são divulgados nem mesmo no DA para sua própria segurança. Eles juntos iniciaram o caso Valkyria, com a intenção de deter os traficantes. Max tinha conseguido se infiltrar na família Puntinello e agora trabalha diretamente para os chefes da organização. Em outubro de 2001, Max recebe uma mensagem de BB que ele deveria encontrar Alex na estação de metrô da rua Roscoe. Max chega no local e de cara já vê um policial morto. Algo estava errado. De repente, Max encontra membros da família Puntinello. Eles tinham armado uma emboscada para Max. Isso porque alguém revelou aos chefes da família que Max era um policial disfarçado. Ele consegue matar alguns membros e segue em busca de Alex. Ele acaba o encontrando, eles conversam e de repente alguém atira em Alex pelas costas. Max vê seu amigo morrendo à sua frente e ele tenta ir atrás do assassino. Vários membros da família aparecem e Max os mata. Ele consegue sair da estação de metrô e percebe que a polícia estava vindo. Ele decide ir até um hotel onde Jack Lupino dirigia seu tráfico de drogas. Ele chega no tal hotel e encontra os irmãos Finito, Joey e Virgílio. Max pergunta onde estava Lupino. Eles dizem que Lupino não estava mais e mandou dizer adeus. É aqui que Max descobre que seu disfarce tinha sido descoberto. Depois de derrotar os irmãos Finito, ele vê um noticiário na TV falando que Max Payne tinha sido o responsável pela morte de Alex na estação de metrô. E que agora ele estava sendo procurado pela polícia de Nova York. Isso aconteceu porque Max foi visto na estação de metrô e o sistema de segurança do local tinha sido manipulado. Para parecer que quem tinha matado Alex tinha sido Max. Max sai do local e vemos uma cena dele comentando que a família Puntinello estava em guerra com a máfia russa. E que felizmente estava acontecendo uma nevasca e assim os inocentes não se envolveriam na guerra. Max entra num prédio e recebe um telefonema de um cara chamado Alfred Woden. Falando que ele deveria sair rapidamente do local, pois a polícia estava a caminho. Ele diz também que depois entrava em contato com Max. A polícia chega no local e o capitão da polícia de Nova York, Jim Bravura, pede a Max que se renda. Ele tinha a intenção de ir até o escritório de Lupino, mas as escadas estavam bloqueadas. Ele descobre uma rota alternativa e vai atrás de Lupino. Max entra em uma sala e lá ele encontra Vinny Gognity. Ele é um dos chefes da família Puntinello. Ele não entra muito em ação, só comanda mesmo os negócios. Ele estrava uma batalha e Max consegue atingir Vinny. Ele chama seus capangas, mas consegue fugir. Em uma das mesas, Max encontra uma carta de Vinny que seria enviada ao chefe da família. Na carta, descobrimos como Jack Lupino era totalmente maluco. A carta dizia que Jack tinha tirado em um de seus capangas, só para ver como os miolos dele ficariam espalhados na parede. Continuando, Max vê Vinny pulando em cima de um trem e vai atrás dele. Ele vai parar num prédio que tinha vários membros da família Puntinello. Depois de matar vários capangas, ele consegue chegar até Vinny. Eles travam mais uma batalha e Max consegue atingi-lo novamente. Max não queria matá-lo, somente interrogar e saber onde Jack estava. E é isso que ele faz. Vinny tenta resistir, mas Max consegue tirar dele a informação que ele queria. Ele conta a Max que Jack estava numa boate chamada Ragnarok. Essa boate funcionava de fachada para o tráfico de drogas comandado por Jack. Max não perde tempo e vai até o local. Lá ele se depara com vários viciados da droga Valkyria e vários capangas também. Quando Max entra no local, ele descobre que Jack se envolvia com coisas muito estranhas, incluindo até mesmo rituais satânicos. Depois de um tempo de exploração, finalmente Max encontra Jack. Ele é um dos principais nomes dentro da família Puntinello. Ele possui seu próprio grupo e ramo de atuação. Ele é um maluco viciado na droga Valkyria. Ele estrava uma batalha e Max consegue matar Jack. De repente aparece uma mulher misteriosa falando que Max tinha matado o cara errado. Isso porque Max pensava que Jack era o líder do tráfico e não era isso que acontecia. A mulher se chamava Mona Sacks. Ela é uma assassina de aluguel. Ela foi contratada por alguém para assassinar Angelo Puntinello, o verdadeiro líder da família Puntinello. Ela fala a Max que foi ele, o Angelo Puntinello, que armou tudo para Max. Eles discutem, mas Mona pede a Max que se junte a ela, porque eles têm um inimigo em comum. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ela oferece um drink a Max, mas ele cai em uma cilada. A bebida tinha sonífero. Ele tem um sonho com o Alex e a sua família. Ele acorda e estava sendo interrogado por um cara chamado Frank Niágara. Ele sai da sala e Max consegue se soltar. Ele percebe que estava no porão do hotel de Jack Lupino. Ele estava todo machucado, mas enfim, ele segue em frente e consegue matar Frank. Ele tinha sido mandado por Angelo Puntinello para torturar Max. Do lado de fora, ele é surpreendido por um cara chamado Vladimir Lin. Ele é um dos líderes da máfia russa que estava travando uma guerra com a família Puntinello. Vladimir pede um favor a Max. Ele pede a Max que mate um cara chamado Boris Jimmy. Ele era um membro da máfia russa, mas por dinheiro acabou virando a casaca. Ele tinha sequestrado um navio da máfia russa e esse navio estava recheado de armas de grosso calibre. Vladimir fala que se Max cumprir a missão, a máfia vai ajudá-la a derrotar a família Puntinello. Pois bem, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Max aceita a missão e vai até Boris. Ele tem dificuldades, mas cumpre sua missão, fazendo com que agora a máfia russa esteja do seu lado. O objetivo de Max agora é matar Angelo Puntinello. Ele fala com a máfia que era impossível matá-la em sua mansão. Max liga para Angelo e decide fazer um acordo com ele. Eles marcam de se encontrarem num restaurante em uma hora. Claro que Max tinha um plano e claro que Angelo armaria um caos naquele lugar. Ele chega no local e Angelo trata rapidamente de matar Max. Ele destrói completamente o local, mas Max consegue sair vivo. Ele encontra com Vladimir do lado de fora e ele fala que eles estão agora partindo para a mansão Puntinello. Angelo Puntinello, como dito, é o líder da família Puntinello. Ele é o comandante de quase todo o tráfico de drogas de Nova York. Ele se casou com Lisa Puntinello, irmã gêmea de Mona Sachs. Angelo espancava Lisa todos os dias e por isso hoje Mona é sua inimiga. Angelo tem um trio de guarda-costas, filho da mãe, que é difícil de matar. Eles têm a responsabilidade de protegê-lo a qualquer custo. Max chega em um dos quartos e encontra o corpo de Lisa em uma cama. Angelo a tinha matado. Max consegue matar o trio e parte em busca de Angelo. Ele chega no escritório de Angelo. Eles acabam discutindo e de repente alguns assassinos entram e matam Angelo. Max consegue matar os assassinos e tenta sair do local. Quando ele saia da sala, ele sofre uma emboscada e é capturado. Max percebe que Angelo era só a ponta do iceberg e que tinha muitas outras pessoas por trás do tráfico da droga Valkyria. A principal pessoa por trás da droga se chama Nicole Horne. Ela trabalha numa empresa farmacêutica chamada Aizir Corporation. Essa empresa tem uma receita de milhões e milhões de dólares, tornando Nicole uma grande influência em Nova York. Nicole injeta em Max uma grande quantidade de Valkyria. Max estava quase desmaiando, mas ele ouve Nicole falando para eles partirem para um local chamado Cold Steel. Sob o efeito da droga, Max começa a ter algumas visões. Ele tem visões sobre uma casa pegando fogo e do dia em que sua mulher e sua filha morreram. Ele acorda e a única pista de Nicole era aquele lugar chamado Cold Steel que ele tinha escutado antes de desmaiar. Max vai imediatamente até o local e descobre que se trata de uma área industrial abandonada. Ele entra no local e mata alguns soldados de Nicole. Com a presença de Max no local, eles tentam destruir o local, destruindo assim todas as evidências. Antes de sair do local, Max descobre toda a verdade sobre a droga Valkyria. Esse local onde Max estava era laboratório secreto de pesquisas militares. A droga Valkyria inicialmente tinha sido produzida pelos militares. A droga era para ser utilizada em seus soldados, para que assim a droga pudesse aumentar a força e a coragem deles na batalha. O problema é que a droga tem fortes efeitos colaterais, como tontura, violência extrema e perda da capacidade de raciocínio. Além de alta capacidade de se viciar. Esses efeitos colaterais impediram o projeto de seguir adiante. Ele consegue sair vivo do local e depois de alguns dias, ele recebe um telefonema de bebê. Eles marcam o encontro e é aqui que Max descobre que bebê era um traidor. Foi ele que mandou matar Alex e que informou a família Puntinello sobre o disfarce de Max. Ele fez tudo isso porque ele trabalha para Nicole e ele queria tirar Max de circulação. Depois de um tiroteio intenso no estacionamento, Max consegue matar bebê e recebe uma ligação de Alfred Woden. Alfred é um senador americano. Ele é membro do Inner Circle, que é um grupo de pessoas de dentro do governo e do alto escalão militar. O Inner Circle foi responsável pelo projeto Vahala em 1991. Aquele mesmo projeto que eu já expliquei para vocês, que os militares produziram a droga, mas pelos efeitos colaterais, o projeto tinha sido cancelado em 1995. Nicole fazia parte dessa organização e não aceitou facilmente o cancelamento do projeto. Ela saiu desse grupo e fundou assim aquela indústria farmacêutica chamada Aiser Corporation, para que assim ela continue fabricando a droga e comercializando em Nova York. Alfred descobriu os planos de Nicole e agora tenta ajudar Max. Alfred pede a Max que mate Nicole e, em troca, as acusações sobre Max serão apagadas. Nicole quer dominar toda a cidade com a droga e, como o desenvolvimento da droga tem mãos militares e também do governo, ela pode agir livremente, pois ela ameaça tornar tudo público se o governo intervir. Ninguém era santo na situação. De repente, alguns capangas de Nicole aparecem e mata todo mundo, mas Max consegue fugir novamente. Seu objetivo agora é ir para Aiser Corporation e matar Nicole. O local tinha sistemas de segurança de última geração, mas nada que pode parar a sede de vingança de Max. Ele chega no local e mata alguns capangas de Nicole. Quando Max chega em um elevador, ele encontra Mona novamente. Eles conversam e, de repente, alguns capangas aparecem e acertam Mona com um tiro e ela morre perto de Max. Max consegue matar os capangas e, quando ele volta para o elevador, o corpo de Mona tinha desaparecido. Será mesmo que ela morreu? Max chega em uma sala e encontra a Nicole. Ela fala algo a respeito de sua esposa. Michelle Payne tinha descoberto, por engano, algumas informações valiosas sobre a droga Valkyria e sobre os planos de Nicole. E ela pessoalmente mandou alguns viciados invadirem a casa de Max e matar sua esposa e sua filha. Agora que Max sabe de toda a verdade, ele tem somente um alvo, Nicole. Max consegue chegar no topo do prédio e ver Nicole entrando no helicóptero. Eles só não fogem porque a ventania estava muito forte. Max aproveita a situação e destrói alguns cabos que sustentavam uma grande torre. Quando ele consegue finalmente destruir os cabos, a torre cai em cima do helicóptero que explode e mata Nicole. Finalmente Max conseguiu sua vingança. Lembram daquela cena do início do jogo onde Max estava no topo de um prédio rindo à toa? Pois então é essa cena e essa missão que ele tinha cumprido. Jim Bravura aparece e pede a Max que se entregue. Jim prende e antes dele entrar no carro, ele vê Alfred e o Oden misteriosamente ainda vivo. Se ele cumprir sua parte no acordo, que era apagar as acusações sobre Max, logo Max estaria solto. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço ajuda de vocês na divulgação dele porque vídeos da categoria Enredo com Spoilers dão um trabalho astronômico para fazer. Então peço seu like, comentário favorito e divulguem nas redes sociais que vocês têm, beleza? Se você gosta do canal e ainda não está inscrito, se inscreva. É só clicar aí embaixo ou na tela. Os links das minhas redes sociais também estão na tela e na descrição do vídeo. Está aí na tela mais dois vídeos para vocês verem. É só clicar aí na tela. Então é isso galera. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.